A Amazônia atingiu 57 milhões de hectares de área protegida. O resultado foi alcançado depois que o Ministério do Meio Ambiente recebeu 4 milhões de hectares pelo programa Terra Legal, que tem o objetivo de promover a regularização fundiária de ocupações em terras públicas federais na área da Amazônia Legal. O número chega perto da meta estabelecida pelo governo, que é de 60 milhões de hectares de área protegida na Amazônia até 2020. De Brasília, Leandro Alarcon.